O Otário não entra aqui, na Tupurubi, na Tupurubi Saber que é, faz o povo sorrir, faz o Burubi, faz o Burubi Tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter Lá em vez de país, lá em vez de existir, nunca vai ter existir A esperança tá em cada um de nós, a voz do dezembro é a nossa voz Vamos fazer!